A gravação do DVD será no dia 10 de agosto, no Açudinho, no Palmeiras Bar. Eu só quero ficar com você, apenas uma noite de prazer. O meu lance é ficar pra valer, apenas só eu e você. Vem menina, vem menina, vem menina. Uou, eu quero o seu amor, uou, eu quero o seu amor, uou, uou, eu quero o seu amor, uou, uou, uou. Só quero ficar com você Apenas uma noite de prazer O meu lance é ficar pra valer Apenas só eu e você Vem menina, vem menina Vem menina Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Uou, 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 uou Xerê, 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 xerê Chegou 20 mansinho com jeitinho sensual Passou perto de mim e eu fiquei passando mal Menina, danadinha, me matando de tesão Vem menina gostosa, vou te dar muita pressão Vem menina gostosa, vou te dar muita pressão Chegou bem de mocinho me matando de tesão Em minha gostosa vou te dar muita pressão Galera balançando comigo Vem perto de mim, eu fiquei passando mal Chegou bem de mocinho com jeitinho sensual Em minha gostosa vou te dar muita pressão Galera balançando vem comigo Vem minha gostosa vou te dar muita pressão E tome lapada, tome lapada Vem minha gostosa vem sentir minha pegada Tome lapada, tome lapada Vem minha gostosa vem sentir mais uma vez assim Tome lapada, tome lapada Vem minha gostosa vem sentir minha pegada Tome lapada, tome lapada Vem minha gostosa vem sentir minha pegada Meu parceiro João Carlos, você tá gravando tudo aí, hein? No, no, no Lembra daquele dia no meu sangue do mar Você foi embora, sua roupa se enjou Te deixei em casa e voltei pra trás Ela mandou mensagem, vem pra cá Hoje tô afim de tudo, tô querendo te devorar Lembra daquele dia no meu sangue do mar Você foi embora, sua roupa se enjou Te deixei em casa e voltei pra trás Ela mandou mensagem, vem pra cá Hoje tô afim de tudo, tô querendo te devorar Peguei a sua amiga e tome Escuro, pois é tome, tome, tome Ela só queria, tome, só queria me usar Peguei a sua amiga e tome Escuro, pois é tome, tome, tome Ela só queria, tome, só queria barriar Eu lembra daquele dia no meu sangue do mar Você foi embora, sua roupa se enjou Eu vou te deixar em casa e voltei pra trás Ela mandou mensagem, vem pra cá Hoje tô afim de tudo, tô querendo te devorar Lembra daquele dia, vai Você foi embora, sua roupa se enjou Eu vou te deixar em casa e voltei pra trás Ela mandou mensagem, vem pra cá Hoje tô afim de tudo, tô querendo te devorar Peguei a sua amiga e tome Escuro, pois é tome, tome, tome Ela só queria, tome, só queria barriar Peguei a sua amiga e tome Escuro, pois é tome, tome, tome Ela só queria, tome, só queria me usar Peguei a sua amiga e tome Escuro, pois é tome, tome, tome Ela só queria, tome E aí, vai Peguei a sua amiga e tome Escuro, pois é tome, tome, tome Ela só queria, tome, só queria me usar E dia 21 de setembro tem porro comando musical Localidade Boa Vista dos Carioca, hein? A tradicional festa da Carnaúba Todo mundo junto com a gente lá, hein? E tá mandando esse olho e por quê? Nem vê que eu tenho compromisso Deu estatuto, tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Massimou, não migou, nosso amor Agora tá pensando que é só de vez em cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nada lhe nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nada lhe nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem E tá mandando esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estatuto, tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Massimou, não migou, nosso amor Agora tá pensando que é só de vez em cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nada lhe nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Trair meu bem Nada lhe nem vem Igual ela só uma Quero ver esse live Se quer ver Ei! Nada lhe nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Se quer ver eu trair meu bem Nada lhe nem vem Igual ela só uma Igual você tem sem Ei, 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 ei Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que, desde cá perto de você Posso fazer Capulé no cabelo, na sua provação eu venho, sei lá Na sua provação eu venho, porque se a barba vai te arranhar Eu posso ter fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pega sua toalha, quando você sair do banho Posso ser a cobaia, quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e não saia Eu aprendo esse emprego de cobaia Ei, 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 ei A gravação do DVD será no dia 10 de agosto No Açudinho, no Palmeiras Vá Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Tem que ficar perto de você Posso fazer Traponé no cabelo Se eu tô assentando, sei lá Até pra mais eu ver Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso piscar do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você tá indo ao banho Ei, ei, ei Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Ei, ei, ei E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me prenda, me usei no saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me usei no saia Eu aceito esse emprego de cobaia Bora que essa daí era diferente Ih, ei, 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 ei Na-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra compensation Chotei nessa loirinha, dos cabelos cacheados Dei o bumbum empinado, eu já tô cheio de tesão Chotei nessa loirinha, dos cabelos cacheados Dei o bumbum empinado, eu já tô cheio de tesão Chamei ela pra dançar forró, sorrindo ela me disse não E não chamei a amiga dela e arrochei no forrózão Chamei ela pra dançar forró, e não chamei a amiga dela e arrochei Agora você quer? Quer? Agora você quer dançar comigo Agora você quer? Quer? Então vai ter que esperar Agora você quer? Quer? Agora você quer dançar comigo Agora você quer? Quer? Então vai ter que esperar Isso é o vivo pra você! Chamei a percussa, pra João Pedro Chotei nessa loirinha, dos cabelos cacheados Tenho o bumbum empinado, eu já tô cheio de tesão Chamei ela pra dançar forró, sorrindo ela me disse não Então peguei a amiga dela e arrochei no forrózão Dança em rosto colado O porró bem arrochado A velhinha se arrependeu, chamou assim pra dançar vai Agora você quer? Quer? Agora você quer dançar comigo Agora você quer? Quer? Então vai ter que esperar Agora você quer? Quer? Agora você quer dançar comigo Agora você quer? Quer? Então vai ter que esperar Gatinha Gatinha Banqueira Sobe no palco, essa mina é doideira Gatinha Banqueira Sobe no palco, essa mina é doideira Ela é pura tentação É a baguete do patrão E se rolar, volta a pressão Essa mina é um avião Porque a vida é dela Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Porque a vida é dela Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Ela é linda demais, gosta de beijo na boca Colar no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, fazendo uma toladinha Quica, 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 que só safadinha Ela é linda demais, gosta de beijo na boca Colar no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, fazendo uma toladinha Quica, 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 que só safadinha Ela é pura tentação É a baguete do patrão E se rolar, volta a pressão Essa mina é um avião Porque a vida é dela Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Porque a vida é dela Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Ela é linda demais, gosta de beijo na boca Colar no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, fazendo uma toladinha Quica, 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 que só safadinha Ela é linda demais, gosta de beijo na boca Colar no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, fazendo uma toladinha Quica, 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 que só safadinha Isso é ao vivo pra você se apaixonar Romando o musical Dia 1º de setembro, o forro com o mundo musical No parque de vaquejada de Mamarque Esperantina, Piauí Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um losso e uma distração O meu corpo era sua diversão O losso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar E pega e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um losso e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar E pega e vem me procurar E bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar E pega e vem me procurar Isso é a comando musical pra você Vem! E essa é mais um pra tocar o seu coração Comando musical Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você De você De você Gatinho não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Visão na bola comigo Mas não fui eu quem paralei Queria um pouco Queria um pouco de atenção Você só me ignorava Queria um pouco de carinho Você só me esnobava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era previsto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você Acabou Acabou Eu não te quero mais Acabou O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você 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 Comando musical A solidão tá me custando caro Nos baratos que eu tomo, dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tô deixando claro Que viver sem você aqui não dá Poucos meus rolê pra até esquecer Volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e duas pra trás Nega, volta pro seu beijo Ou então meu beijo, ou então meu beijo Nega, volta pro seu beijo Ou então meu beijo, ou então meu beijo Nega, volta pro seu beijo Ou então meu beijo, ou então meu beijo Nega, volta pro seu beijo Ou então meu beijo, ou então meu beijo Na solidão tá me custando caro O barato que eu tomo, dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tô deixando claro Que viver sem você aqui não dá Poucos meus rolê pra até esquecer Volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma pra frente e duas pra trás Nega, volta pro seu beijo Ou então meu beijo Nega, volta pro seu beijo Ou então meu beijo, ou então meu beijo Remédio, mamãe Bota, 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 bota Agradecer, papai O céu vivo Querê Olha mais uma, meu comando musical Ao vivo Jogado sempre o nome dele, hein? Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós beber, zoar a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós curte beber a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu Trancado nesse quarto de volta, eu vou te chamar na cama Tome, 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 sapadinha Eu vou te dar tapinha na bundinha Tome, 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 sapadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 sapadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 tome Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós curtir beber a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós curtir beber a noite inteirinha Vou te levar pra cama, te levar no céu Tracado nesse quarto de moto Eu vou te amar na cama, te amar no chão Ô princesinha, eu te mato de pressão Ô tome, 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 tome sapadinho Eu vou te dar tapinha na bundinha Tome, 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 tome sapadinho Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 tome sapadinho Eu vou te dar tapinha na bundinha Tome, 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 tome Eu vou te amar, vou te deixar louquinha É pra mexer, pra balançar, bora comando musical Ao vivo pra você Bora! Que mulher maravilhosa Ela é linda demais É gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Montando o cavalo Que me convidou também És rainha do vaqueiro Sou vaqueiro bom também Vai! Cibara! Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem gente uma princesa, sua beleza satisfaz As rainhas do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também Essa rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também Como é que é? Mais uma vez, já se vai Bora jogar no Cid Bora jogar no Cid Bora jogar no Cid Bora jogar no Cid